Um jovem que aparece na foto, você vai ver, ele se chama Igor. O que ele e ninguém poderia imaginar é que essa seria a última imagem dele com vida. A selfie foi tirada três minutos antes de Igor Gabriel Pena, de 22 anos, ser atingido por um disparo na cabeça. Igor estava com a amiga na porta dessa casa noturna em Campinas, quando começaram os disparos. Testemunhas disseram que a vítima abraçou a amiga na intenção de jogar a jovem no chão e impedir que os dois fossem baleados. Mas, mesmo assim, um dos tiros acertou Igor. Ele mandava filmagem pra mim da balada que ele estava, falando que me amava. Ó mãe, eu tô aqui, eu tô bem. Eu te amo, viu mãe? Quantas vezes, duas, três horas da manhã, eu recebi essas mensagens do meu filho. No dia em que foi morto, Igor tinha cumprido as obrigações. Ele trabalhava no bar do pai e depois fazia bico de motorista por aplicativo. Quando chegou em casa, se encontrou com a família e foi para um restaurante. O jovem estava feliz. Ele comemorava o aniversário da irmã junto com as pessoas que ele mais amava. O pai, a mãe e os amigos. O vídeo registra o jeito bem-humorado que ele tinha e que conquistava as pessoas. Naquela noite, Igor pediu para tirar uma foto com a família. Ele era bem popular nas redes sociais e queria compartilhar o momento. Depois ele gritou, vem aqui família. Chamou o pai dele e falou assim, vamos tirar uma foto na família. Ele queria a foto dos quatro pra mudar o perfil dele. Que a foto do perfil dele sempre foi nós quatro. Sempre. Quando não era ele que era irmã dele. Ou eu com ele. Então ele sempre tinha nós, assim, o tempo todo. Ninguém imaginava que esse seria o último registro dele ao lado de todos. Era sábado à noite. O lugar estava bem movimentado. O autor do crime chegou aqui de carro por volta de uma da manhã e já estava bêbado. Lá dentro, ele começou a importunar algumas pessoas e os seguranças tiveram que expulsar o homem, que se revoltou. Ele saiu da boate e foi até a casa de um amigo. Pegou uma arma .45 emprestada e voltou. De dentro do carro, ele começou a atirar na porta da boate. Um dos tiros atingiu o Igor. O atirador foi até a delegacia para confessar o crime. Mas como tinha passado o tempo de flagrante, ele prestou depoimento e vai responder em liberdade. O homem deu informações à polícia sobre a pessoa que emprestou a arma para ele. O suspeito chegou a ser detido, mas também vai responder em liberdade. Não fizeram nada. O delegado está fazendo a parte dele, mas a justiça solta. A justiça não faz nada. Nada. Por quê? Eles têm os privilégios deles. Eu não tenho meu privilégio, porque ele matou meu filho. Ele assassinou meu filho. A única coisa que eu tenho é as camisetas do meu filho, para eu ficar perto do meu filho. Chega a ser revoltante, porque você sabe o que a pessoa fez. A pessoa assumiu o que ela fez, mas a justiça libera. Igor era muito responsável e idealizador. Tinha acabado de trocar de carro e já se organizava para começar a faculdade. O intuito dele era tocar os negócios da família futuramente. Esse quarto também fazia parte de um sonho que ainda estava em construção. O jovem queria ter mais liberdade. O cantinho dele. Mesmo assim, o pai dele já contratou funcionários para dar continuidade às obras. Ele quer deixar pronto, como um desejo que foi realizado. A família preferiu não desativar os perfis de Igor nas redes sociais. Para eles, é uma maneira de ficar mais perto do rapaz e manter viva a memória de tantas pessoas que conviveram com ele. Mas a saudade aperta e machuca. É desesperador ter hora que eu pego o meu celular para mandar mensagem para ele. Porque eu vejo alguma coisa, ou acontece alguma coisa que eu lembro ele. Tudo. Aí eu pego o celular e falo, não adianta. Por que eu vou mandar o celular dele para chegar para mim? Ficou um vago muito grande. A polícia teve acesso às imagens que flagraram a ação. Mas elas não foram divulgadas por respeito à família.